Boa tarde, Maria Jeane. Boa tarde. Qual é o seu estado civil? Certeira. Tem filhos? Não. Aonde a senhora mora? No Gama. A senhora está cica, já está na vaga de secretária do lar, correto? Correto. E a senhora possui experiência, certo? Certo. Como é que era a sua rotina no seu último emprego? Olha, eu praticamente comandava a casa lá, entendeu? E era tudo assim por minha conta. A minha patroa, ela deixava tudo. Era eu que decidia, eu fazia cardápio, mantinha a limpeza do amartamento, entendeu? E em quanto tempo que a senhora ficou nessa empresa? 11 anos. Qual foi o motivo que a senhora saiu? Porque eu não queria mais dormir. Porque eu não meia companheiro e eu queria todo dia após o meu expediente voltar e dormir na minha residência. A senhora cuidou de criança? Há dois aninhos, inclusive a neta dela fez dois aninhos agora. Praticamente ela morava lá. Eu ajudava também a cuidar dela. A senhora deve? Não. Fuma? Não. Cozinha? Muito bem. Forne fogão? Não, assim, ainda falta um pouco para me forne fogão. Mas eu cozinho muito bem, sei fazer altos pratos, diferente, como trivial, simples e um variável. Sim. A senhora tem algum problema na justiça? Não. Está disponível para dormir em prego? Não. Tem disponibilidade para início imediato? Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.